Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço, o tema do programa, o Campeonato Brasileiro 2022, de todas as divisões e com novidades no regulamento da competição. Então, para participar com a gente, temos as presenças dos jornalistas Rafael Marques e Silvio Barsetti. Rafael, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva. Eu que agradeço o convite, Rui, um abraço a todos, ao meu amigo Silvio Barsetti, e uma satisfação enorme mais uma vez estar com vocês e debatendo sempre assuntos de futebol. Com certeza, e também a você Silvio, mais uma vez, agradeço a sua presença aqui no Arena Esportiva. Prazer estar com você, Rui, o Arena, o pessoal todo, o Rafael, grandes amigos, sempre à disposição de vocês. É isso aí, e a gente por vídeo, né? Porque ainda estamos ainda vivendo essa pandemia do Covid-19. Vai, diminui, estabiliza, aumenta, mas por enquanto é isso, né? A gente, pelo menos, nós respeitamos a ciência, o que a ciência fala, cada um de nós cumpre. Muito bem. Sobre o Campeonato Brasileiro desse ano, temos novidades. O campeonato vai ser mais curto. A gente trata da Série A. Na Série B também a mesma situação, Série C, Série D, tudo em função da Copa do Mundo. Pra se ter uma ideia, o Campeonato Brasileiro da primeira divisão, a chamada Série A, vai começar no dia 10 de abril. É a data base. Mas aí a TV ainda vai escolher os jogos do sábado, do domingo e da própria segunda-feira. E a data limite, na primeira divisão, é 13 de novembro. Uma semana depois, vamos ter a Copa do Mundo do Catar. Campeonato Brasileiro apertado, como os estaduais também estão apertados. Silvio Barsetti, tudo isso já era esperado, né? Um ano muito apertado em função de Copa do Mundo. É, isso a gente vai ver respingar nos clubes de ponta que forem avançando, né? Na Libertadores, na Copa do Brasil e que vão certamente disputar os primeiros lugares no brasileiro. Já era tudo esperado, né, Rui? Agora, é uma situação muito difícil, né? Tem que ter elenco, tem que ter uma equipe forte, né? Pra poder suportar isso. Eu falo, evidentemente, dos clubes de ponta, os favoritos a essas conquistas aqui no Brasil. A Copa do Mundo começa, como você falou, em novembro. Os campeonatos vão ser corridos, né? Aquele intervalo que a gente via, né? De uma semana entre um jogo e outro, isso vai estar bem reduzido dessa vez. E ainda tem os compromissos, né? Da seleção, da FIFA, amistosos, né? Que vão respingar também no brasileiro, na Copa do Brasil. E, possivelmente, também na Libertadores, onde os clubes brasileiros devem chegar às fases finais novamente, tudo indica. É, com certeza. Rafael, a mesma pergunta que eu fiz ao Silvio e faço a você. Já era esperado, né? Um ano bem apertado em função da Copa do Mundo, inclusive ter mudado de mês, de data, né? Novembro e dezembro, por causa do calor lá no Catar, frio e tudo mais. Enfim, uma Copa diferente, um ano diferente e um campeonato também diferente. É, tudo diferente, né, Rui e Silvio? Eu acho que é um ano bem atípico. E, assim, especificamente sobre a Copa do Mundo ser em dezembro, eu não consigo enxergar nenhuma outra situação, claro, no tocante à questão técnica, que não seja algo que não foi pensado para, mas que acaba ajudando os europeus, né? Que vão estar no auge das suas performances físicas. Meio de temporada na Europa, supostamente é o período em que os jogadores estão rendendo mais, mas acaba que todo mundo vai ser beneficiado. Todas as seleções que têm atletas internacionais, globalizados, né? O Brasil tem, a Argentina tem, o Uruguai, que deve ir para a Copa, tem, a Colômbia, que tem pouca possibilidade, tem. As principais seleções do mundo têm jogadores performando em alto nível na Europa. Então, na verdade, o calendário acaba favorecendo todo mundo a reboque, que as seleções todas estarão com jogadores no seu auge técnico. A minha preocupação principal é que, claramente, o Tite vai levar para essa Copa do Mundo alguns jogadores que atuam no futebol brasileiro. Pelo menos três nomes me parecem certos na lista, a não ser que aconteça algo muito fora do esperado. O Gabigol, o Everton Ribeiro e o goleiro Everton do Palmeiras. E aí, nesse caso, a gente tem que partir de uma lógica. E a minha, claro que dentro do Estado Democrático e Direito todas as opiniões são válidas, a minha lógica sempre é que quem paga o salário, quem cuida do atleta, quem tem a gestão da carreira, precisa ser beneficiado, precisa ser considerado. Então, eu entendo que quando chegar a hora da seleção se apresentar, ainda assim os jogadores que atuam no futebol brasileiro, teremos aquele habitual choque entre clubes e CBF. Porque o Tite vai querer os três na Copa, os três vão estar possivelmente ainda disputando jogos importantes pelos seus clubes, e aí vamos ver quem ganha essa cara de braço lá perto do início do Mundial. Com certeza. Bem, o Campeonato Brasileiro da Série A, a exemplo também da Série B e das outras divisões, tem uma grande novidade. Essa novidade, ela não chega a ser novidade. Novidade porque foi colocada no regulamento e oficializada. A troca de treinadores ilimitada. Porque até o campeonato passado, nós tínhamos uma restrição de troca de treinadores. E isso ultrapassava as três, ultrapassava as duas vezes, as quatro vezes. E o regulamento tinha essa restrição. Mas o que faziam os clubes e os treinadores aceitavam para que eles não fechassem as portas da onde trabalharam ou da onde poderiam vir a trabalhar e retornar? Se faziam um acordo. O treinador pedia demissão. Não era o clube que o demitia. E aí houve um pedido, um consenso geral na Série A, o mesmo se estendeu para a Série B, para a Série C e tudo mais, para que isso caísse, que isso deixasse de existir. Foi melhor assim, se houve o Barsete, se oficializar uma situação que já existia extraoficialmente com aquela, entre aspas, malandragem de clubes e treinadores, ó, você pede demissão, mas se você depois tiver que voltar, você volta, não tem restrição. Qual era a tua opinião? É melhor, evita essa fraude, né? Porque essa malandragem era uma fraude, né? E, enfim, essa discussão é uma discussão longa, polêmica, né? Os próprios treinadores que, às vezes, exigem, com razão, que haja mais proteção ao trabalho deles, eles, muitas vezes, são os primeiros a cometer atos inadequados, eu diria assim, ou atitudes intempestivas, pouco pensadas. Eu sinto, por exemplo, o Rogério Senna. O Rogério Senna largou o Fortaleza duas vezes, né? Numa situação boa, confortável e de luta, porque um clube do Nordeste se manter na Série A é muito difícil, a gente sabe da história do campeonato. É assim, cada vez mais existe um desequilíbrio financeiro na estrutura dos clubes do Sul e Sudeste com relação aos clubes do Nordeste, Centro e Norte. Isso vem se agravando a cada ano. E aí ele larga o Fortaleza duas vezes para aventuras no Cruzeiro, mal ficou um mês para tentar recuperar o Cruzeiro, dois anos atrás, e depois faz isso de novo, indo para o Flamengo, que foi bem sucedido, ganhou o Campeonato Brasileiro, mas, enfim, aquele Campeonato Brasileiro, até minha vovó ganhava como treinadora do Flamengo. Agora, eu falo do Campeonato Brasileiro de 2020. Agora, isso também, o Wagner Mancini também fez isso. Deixou o América Mineiro, também que é outro clube que vinha lutando para se manter na Série A. O América Mineiro jamais se mantivera na Série A dois anos seguidos, desde o modelo do sistema de pontos corridos. E conseguiu, agora foi uma proeza, mas o Wagner Mancini largou o América no meio do caminho para tentar salvar o Grêmio. Eu acho que os treinadores também tinham que ter um pouquinho de bom senso nessa hora. olha só, eu estou conduzindo um clube de Série A, estou fazendo o meu trabalho aqui, estou agradando, o clube está indo bem, não vou sair daqui não, não tem contrato que me faça sair. Eu só fiz essa observação que eu acho cabível, entendeu? Agora, fugir um pouco da sua pergunta, talvez, mas acho que é melhor assim, entendeu? Porque aí não precisa ter malandragem, não precisa ter artimanha, artifício, fraude. Então fica assim, demite quantos quiserem, contra quantos quiserem e vida que segue. Com certeza. Rafael, o Atlético, como campeão Atlético Mineiro, como campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, da Tríplice Coroa, ano passado, campeão mineiro, ele vai estrear em casa contra o Internacional. Já o Fluminense também vai estrear em casa, vai pegar o Santos. O Flamengo vai jogar contra o Atlético Goianiense, lá em Goiânia. Possivelmente Serra Dourada, não sei se vai ser no Antônio Ascioli, porque ainda não está definido o estádio, mas o local, sim, na capital, em Goiânia. E a sequência aí da primeira rodada, até a 38ª, tudo definido. É melhor para o Galo, como campeão, estrear em casa, ter a torcida ao lado dele, começando por ter sido campeão brasileiro, que foi um baita campeonato, muito merecido, atlético? Eu acho que é melhor, sim. Eu tenho uma teoria sobre o jogo de estreia, Rui. Para mim, sempre é importante você ganhar na estreia, porque em uma competição de alto nível de exigência, com muitas forças, muita paridade técnica, como é o Campeonato Brasileiro, qualquer elemento que possa, supostamente, te apresentar algum tipo de vantagem é bacana. Por exemplo, se a tabela premiar um clube dos principais, dos mais fortes, de só ter jogos com maior exigência a partir da sexta rodada, esse clube vai estar numa situação privilegiada, porque ele vai pegar times mais fracos no início. Pode fazer a gordura, que depois administra. Quer um exemplo clássico disso? O Corinthians, de 2017, com o Carilli. O Corinthians só foi campeão brasileiro porque ele fez o primeiro turno quase perfeito. E só fez o primeiro turno quase perfeito, além da qualidade do time, porque teve uma tabela muito favorável. Contando com os tropeços iniciais das forças à época, Inter, Palmeiras, Atlético, Flamengo, o Corinthians fez a gordura e ninguém pegou depois. E foi campeão com méritos. Então, eu acho que isso tem um peso, sim. Extrair em casa sempre é muito importante. Só para não perder um pouco do fio da merda do que o Silvio colocou, eu acho que é importante só dizer o seguinte. Acho esse tema muito legal e concordo com o Silvio. No tocante, há muito mais honesto é você liberar para que o livre capitalismo reine no futebol, até porque o sistema mundial predominante é o capitalismo. O problema todo é que a mim incomoda muito quando são tomadas decisões, medidas de caráter populista. A criação desse dispositivo no Campeonato Brasileiro do ano passado foi para ir ao encontro do que muita gente da opinião pública criticava, que era o desenfrear das trocas dos comandos técnicos. Realmente, isso é um processo ruim. Esvazia, desvaloriza a profissão. O ofício fica diminuído. Só que não é da competência da CBF, muito menos dos clubes, no meu entendimento, estabelecer esse regimento. O que a categoria tinha que ter era um sindicato mais atuante. Caberia à categoria, através do seu órgão sindical, perante ao governo, criar dispositivos de mais rigidez e segurança nos contratos de trabalho feitos com os treinadores, como funciona em qualquer profissão. todas elas têm um piso, todas elas têm artigos que estabelecem que regem a dinâmica da relação entre empregadores e empregados. É que nem todas cumprem, mas isso existe em todos os cenários corporativos em qualquer relação profissional, de qualquer ofício. E na profissão técnica de futebol, isso não acontece. Alguém pode me dizer por quê? Eu não consigo entender a razão. Eu acho que seria fundamental que os órgãos responsáveis se posicionassem, se manifestassem e eles, sim, trouxessem um cenário de mais preservação dos seus profissionais. Também não consigo entender, Rafael. Também não consigo entender o concordo com você. Não dá para entender. A gente já fala sobre isso há vários anos. O Silvio, o clube que contrata e o outro que demite, isso faz parte do mercado. Funciona assim em qualquer profissão. Na padaria da esquina, na TV, no rádio, no banco, no cartório. Agora, a profissão ter essa fragilidade, isso tem relação direta com os órgãos que cuidam dela. Verdade. Eu concordo plenamente com o que disse o Rafael e também com o próprio Silvio. Isso é uma fragilidade, a meu ver, do sindicato dos treinadores. Porque isso já não deveria mais acontecer. E é uma categoria forte. Como é que você vai treinar um clube se você não tem um técnico? Não pode. E já há a exigência, há muito tempo, da formação em educação física, o que foi um avanço considerável. Já, já, no Arena Esportiva, a gente vai voltar na segunda parte com mais notícias. Com Silvio Barsetti e Rafael Marques. Já, já, no Arena Esportiva. O Arena Esportiva. O Arena Esportiva. O Arena Esportiva.